Amanhã, dia 13 de julho, das 13h15 às 13h45, é dia de você receber a vibração elevada da egrégora quântica de cura, que é emanando a vibração da reprogramação quântica celular. E a Eveline, que está voltando depois do nascimento da Maitê, estará fazendo uma avaliação completa das pessoas. Como é que vai ser essa avaliação, hein, Eveline? Pois é, a gente vai fazer uma avaliação comentada do nível de consciência, da saúde e também dos sete chakras para cada uma das pessoas que participarem. E assim, durante a sequência de três egrégoras, você vai poder acompanhar como é que está o seu processo evolutivo e também de cura através da egrégora. Então fica aí a nossa dica de você participar de uma sequência de três egrégoras. Nós vamos manter essa avaliação na semana seguinte para que você possa ter esses resultados, ter essas informações importantes. Depois de três egrégoras, você dá um descanso e avalia. Então é muito importante. Além desse bônus especial, onde você vai receber essa vibração de elevada energia e frequência, você vai receber também a meditação quântica de cura com o ronronado gatinho alegria, comprovado cientificamente que o ronronado gato possui propriedades terapêuticas de cura, né? Além disso, três meses de assinatura do despertar. Se você estiver aí no Instagram, é só você comentar a egrégora para receber o link no privado. Se estiver no grupo de WhatsApp, você vai receber o link diretamente. Será um prazer receber você. Aproveite também para apresentear pessoas da sua família e o seu pet. Os animaizinhos estão saindo muito bem, estão tendo respostas incríveis. Será um prazer contar com você na egrégora de amanhã. Até lá!